Oi gente, o vídeo de hoje é Roleta de Slime! Eita, deixa o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho, bora lá! Mas antes eu vou dar 3 segundos para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Então vamos lá, hein! 3, 2, 1! Se inscreveu no canal? Então bora lá começar o vídeo! Gente, vocês sempre estão se perguntando, mas cadê a Roleta, Lara? Está aqui no meu celular! Então vamos começar! Então vamos girar bem muito, bem muito! Qual será que vai cair? Gel de cabelo! Então vamos colocar... Gente, eu vou colocar... Espera aí, eu vou colocar pouquinho gel de cabelo, porque ele já está acabando! Então vamos lá! Eu preciso fazer mais vídeo, né gente! Acho que vou colocar 2 gostos! Então vamos lá, vamos girar de novo! Olha só gente, esse gel de cabelo é bem piscina! E eu vou misturar tudo no final! Talvez, se eu não me aguentar! Acho que é melhor eu vou misturar aos pouquinhos! Então vamos lá! Qual será o próximo ingrediente? Cola! A gente vai colocar agora a cola! E do bem! Eu já estava pensando que eu ia fazer slime, né gente? Olha só gente! Ui, está dura! Vou tentar aqui abrir, gente! Está muito dura! Vou ali pedir para a produção abrir aqui a cola! Voltei, gente! Já estou aqui com a cola, que a produção me ajudou! Agora vamos colocar! Eu não quero um slime muito grande, mas também não muito pequeno! Eu vou fazer... Acho que está bom, né gente? Gente, desse tanto! Gente, eu acho que eu vou dar uma misturada! Será que eu misturo? Já sei! Enquanto a roleta gira, vamos colocar aqui para girar! Eu vou misturar! Caiu no talco! A gente vai colocar talco na nossa slime! Espera ainda! Só terminando de mexer! Vamos pegar aqui o talco! Ele é bem grande, tem bastante talco! E ele é muito bom nas slimes! Ele deixa a slime com muita bolha! Pelo menos é o que eu acho! Eu vou colocar a do um talco que seja bom! A minha cola, que eu não sei se eu vou tirar a minha cola! Cola! Agora colocamos o talco! Só deixar aqui e vamos girar a roleta! Será que vai cair, gente? Isopor! Ó, gente! Aqui tem o saquinho, ó! Com isopor! Eu não vou colocar direto na slime! Porque senão ele pode cair muito! Eu vou colocar aqui, tá gente? Espera aí! Coloquei um pouquinho na minha mão! Cai um pouquinho aqui em cima da mesa! Eu vou pegar esses que caem em cima da mesa! Deixa eu ver se grandão! Ai, que! Tô me sujando toda! Pronto! Olha só! Ela já tem três ingredientes... Oh! Quatro ingredientes! Já tem talco, cola, isopor e gel de cabelo! Agora falta um corante! Talvez um hidratante! Ativador, gente! Eu coloquei ativador na roleta! Vocês viram, né? Será que eu vou tirar ativador pra terminar esse slime? E será que eu vou fazer uma base? Base básica? Como vocês preferirem chamar? Então, vamos girar! Qual será que vai cair, gente? Hidratante! Então, agora a gente vai colocar o hidratante... Gente, eu vou pegar ele já na minha mão, porque... Ele dá um pouquinho... Espera aí! Pronto, caiu! Olha, gente! Ai, eu preciso ir na minha mão! Pelo menos é hidratante! Passa logo já nos braços... Então, tá? Vou pegar aqui o hidratante... E pronto! Já colocamos hidratante! Gente, será que eu vou tirar mais cola? Será que eu vou tirar ativador ou corante? O que será que eu vou tirar? Então, vamos lá! Hidratante de novo? É escolher qualquer ingrediente! Ah, eu vou escolher o corante, por causa que eu tô com bastante vontade de colocar um corante. Eu podia escolher cola ou ativador? Podia, mas eu vou escolher um corante. Ó, gente, eu já fiz lá em minha rosa, já fiz lá em minha amarela, já fiz lá em minha amarela, já fiz verde, já fiz verde, já fiz verde e já fiz preta. A única cor que eu não fiz ainda foi laranja, mas eu não gosto de um laranja completo. Então, eu vou fazer uma misturinha. Não sei se pode, mas eu vou fazer. Eu vou colocar amarelo e laranja. E eu já fiz uma vez, essa mistura ficou muito linda. Gente, vai parecer uma gema de ovo gigante. Vamos colocar... Cai, cai! Coloquei já o corante, vamos dar uma mexidinha... Gente, tá parecendo um ovo frito! Olha! Tá muito legal! Agora, gente, eu vou colocar... Ai, gente, tá sujando minha mão. Apesar que no final eu vou ter que mexer na slime, né? E vou tentar colocar amarelo. Ai, gente, pensando bem, eu acho que eu não vou colocar amarelo, não. Só laranja eu acho que já tá bom, né, gente? Ih, gente, eu acho que eu coloquei muito laranja. Será que vai ficar bonito? Eu acho que eu coloquei muito laranja, mas vamos misturar. Eu acho que ficou bonito. Não ficou feio enquanto eu esperava que ficasse, né? Eu não queria um laranja muito escuro, porque senão ia ficar corante na minha mão, ia ficar muito ruim. E também, esse laranja bebê tá muito fofo. Parece uma laranja. Laranja. Ó, gente. Olha aqui, gente. Eita! Agora a gente tem que mexer bastante. Mas enquanto isso... Que tal a gente girar a roleta? O que será, galera? Ativador, 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 ativador... Isopor. Mais isopor. Ih, isopor. Muito isopor. Ai, gente, eu não queria isopor. No final... Ai, gente, eu... No final... Talvez eu tire pra fazer algumas categorias, né? Mas não tem problema. Então... Vamos tirar de novo. A gente precisa tirar ativador ou escolher qualquer ingrediente, né? Então vamos lá. Qualquer ingrediente ou ativador. Cola. Quer ver? É cola. Ou é talco? Talco. É talco! A gente vai colocar mais talco. Eu gosto de muito e muito e tal. Então... Talvez... Eu acho que a gente... Coloquei um pouquinho na minha mão de talco. Não, porque a gente nunca não fez isso com talco ou farinha, né, gente? Eu sei que teve uma vez que eu peguei talco e já fiz isso. É muito divertido. Ih, vai ficar mais clarinho. Laranja mais claro. Eu acho, né? É que não se jantou, né? Agora eu vou girar. Gente, talco de novo. Ó, gente. Eu acho que só tá saindo talco que o talco é da mesma cor da minha slime. Eu não aguento mais talco, galera. Galera, a minha tem muito talco. Coloquei só um pouquinho dessa vez. Agora eu vou mexer, galera. Um pouquinho. Depois a gente gira a roleta de novo. Vamos mexer bastante agora. Olha só, gente. Tá parecendo uma massa de bolo de laranja. Eu não tô lembrada, mas eu acho que tem bolo de laranja. Tem, tem sim. Uma torta, talvez. Nossa, tá muito legal. Olha. E ela nem tá com ativador, já tá desgrulando o pote. Olha. Olha, gente. Então, vamos girar mais uma vez a roleta. O que será que vai cair, galera? Corante. Gente, será que eu coloco o talco? Acho que eu vou colocar um... Qual que vai ficar? Será que vai ficar um salmão? Ai, tá muito duro. Será que tá um pouquinho difícil aqui de abrir? Vou pedir lá pra produção. Já volto. Gente, já acabei já colocando o corante rosa. Olha, como vocês podem ver. E vamos ver qual que vai ficar. Gente, será que vai ficar bonito? Nossa. Tá diferente. É como que é essa cor. Tá um rosê meio aranjado. Tá diferente, ó, galera. Ele tá meio um rosê, sabe? Um salmão. Tá de... Tá salmão. Ficou uma cor salmão. Olha, ficou bonito. Eu gostei. Não achei feia, não. Gostei. Dessa cor. Cor salmão. Ficou um aranjado até mais bonito. Eu achei. Então, vamos lá. Ativador. 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 Gente, eu vou usar todo o meu taco só nesse vídeo. Meu tal. Tal. É pronto. Tá bom. Coloquei um mu. Meu Deus. Tem muito talco aqui. Nessa slime. Eu preciso tirar mais cola ou ativador, gente. Porque se não... A minha slime vai ficar muito pequena. Vamos girar novamente. Gente, ativador, ativador, ativador. Gente, eu acho que eu devia ter escolhido ativador naquela hora. Gel de cabelo. Ah, pelo menos vai aumentar a minha slime. Tá bom. Coloquei bastante gel de cabelo. Ai, chega... Sujou a minha mão, galera. Ó. Coloquei bastante. Nossa, que legal. Será que vai mudar a cor? Ih, gente. Acho que tá mudando a cor. Ih, tá mudando a cor, galera. Mudou um pouquinho a cor. Ah, eu quero tirar a corante. Ó, cola. Ó, ativador. Ah, será que não sumiu muito, não, a cor? Tem que estar bom. Ó. Se bem que ele interferiu tanto, né? Vamos lá girar. Gente, imagina não cair mais ativador. Ah, ativador. Vai, vai, vai. Gira, 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 gira. Aê! Pode escolher qualquer ingrediente. E agora eu vou poder ter ativador. Porque eu vou escolher ativador, né, galera? Imagina eu escolher a cola nessa oportunidade. Gente, eu vou pegar ali um copinho, olha aí. Eu vou pegar aqui um copinho, galera. Peguei aqui um copinho pra fazer a misturinha do ativador. Então vamos lá fazer a misturinha. Deixa eu ajeitar aqui a cadeira, então. Vamos fazer a misturinha. Vamos colocar água boricada. Já colocamos água boricada, ó. E agora a gente vai colocar o bicarbonato de sódio. Gente, uma dica. Quando vocês vão colocar o bicarbonato, coloca um pouquinho. Porque ele é muito forte. Eu tô colocando sempre que eu tô colocando de pouco. Um pouquinho. Tá bom. Agora é só mexer. Eu vou mexer com o dedo mesmo e dar a galera. Você tem que mexer bem. Até ele começar a fazer barulhinho das bolinhas estourando. Mexe, mexe. Vamos ouvir. Não ainda tá o barulho. Gente, tá com várias bolinhas. Eu acho que já tá ótimo ativador. Vamos, mas vamos girar só mais uma vez pra ver o que ia cair. Será que vai cair, galera? Cola. Ah, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de cola. Eu vou colocar cola. Eu quero. Tchau. 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 Galera, a slime está pronta. Olha só, gente. Ela está muito boa. Está muito macia. O talco deixou ela muito macia. O gel de cabelo. Nossa, está muito boa. Olha, vamos fazer o flip. Nossa, gente. Está muito bom o flip. Peraí, está bem arrumado. O flip dela está muito bom. Nossa, está muito bom. Só que ela está meia mole. Vou colocar mais um pouquinho de água do mercado. Está bem. Ela está meia mole ainda, sabe? Não está no ponto perfeito. Mas ela está muito boa. Olha. Olha. Agora a gente vai fazer o clique. Já que a bolinha usou. Então vamos lá. Gente, acho que foi muito baixa. A gente tem que fazer de novo. Todo mundo de fluência. Tudo, tudo. Nossa, está muito bom. Agora o Bobo Pops. Está muito bom o Bobo Pops dela, galera. Olha. Olha de novo. Está muito bom. Só o plástico da mesa está atrapalhando um pouco, mas tem problema. Agora a gente vai fazer a bolha. Nossa, está muito boa a bolha. Está muito boa. Está muito boa. Essa slime. Zero arrebentando. Olha. Arrebenta só um pouquinho, mas não tem problema. Costina. Está muito legal, né, galera? Agora a gente vai fazer o porta-retrato. Eu vi essa categoria no canal do YouTube e resolvi trazer aqui também para cá. Então vamos lá. Ai, não deu certo. Acho que ela não está muito boa para o porta-retrato, galera. Vou tentar de novo. Está muito boa, muito, muito boa. Cachoeira. Então, galera. Cachoeira. Cachoeira. Essa ela está muito boa. Muito boa. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Aperta no sininho. Tchau. Deixa o like aí para mim. Deixa o like aí para mim. Olha só isso. Tchau. Tchau.